Quem fala? É Bárbara, meu bem. Deixei recado pro Dado me ligar. Aliás, deixei vários. Mas como ainda não voltou? Ele não tem uma porção de aulas pra dar? Então o Dado sumiu desde que trouxe a lixa do hospital? Não tá em canto nenhum. Nem apareceu pra dar nossa aula de aeróbica. É, e antes ele já tinha deixado uma turma de judô esperando. A gente tá distarçando do Fausto, mas se ele demorar muito... Sem avisar? É, do jeito que o Dado é cachexo, deve ter sido uma coisa muito séria mesmo. Pode deixar que eu pegue a turma dele. Ele salvou a menina fazendo respiração boca a boca. Mesmo assim, tava se culpando mais que mulher da vida em música do lupicínio. Ô, Romão, o Dado ligou. Quer te ver. Você lembra a primeira vez que eu te trouxe aqui? Quis te ensinar a surfar. Tu teve um treco. Surfista é uma turma. Pessoal dá ralada. Porrada é outra. Fui meio estranho, não é não? Te achei muito estranho. Ai, vamos dar um mergulho. A água deve estar deliciosa. Cara, não vem vestido pra nadar. Pô, não é eu. A gente sempre foi muito diferente mesmo, né? Surf e jiu-jitsu. Sempre achei que podia ser bom nas duas coisas. E bom baterista. Lembra o Shit Boys? Dói meu ouvido até hoje. Foi o pior trio de rock que eu já vi. Sempre achei que podia fazer tudo bem. Era querer, focalizar e batalhar. Os garotos da Rocinha, a saúde da minha tia, a Elisa. Idiota. Acabei de dar de mamar. Pus no bercinho, cochilei. E se não fosse a Bárbara? Tô cansado de saber que nenê, depois que mamar, precisa rotar. Tem que pôr de bruço, porque se o leite voltar, cai pra fora. Parece que eu tô num programa de televisão. Dado, esta é a tua vida. E olha que você é idiota pra caramba. Impressão demais, cara. Também eu não te ajudei a essa história de eu comprar a parte. Eu topo. Eu topo vender. Minha parte da malhação é tua. Tô fora. Mas você quer que eu compre a tua parte? Sua proposta não era séria? Me torrou o saco à toa? Era. Então é um negócio feito. Me manda os papéis que eu assino. Mas tu não queria vender. Porque eu me achava insubstituível. A luz no fim do túnel pros garotos da Rocinha. O pai, herói da Elisa. Não tenho tanta importância assim. Fiz o máximo de força pra ajudar todo mundo e acabei complicando a vida de todos. Enquanto o cansaço bati em mim, tá limpo. Olheira até um charme pras gatinhas. Mas quando eu vi a Elisa daquele jeito... Só tenho uma condição. A Elisa e a Maria ficam. Mas, Romão, ele não disse mais nada. Não, ele só me pediu pra pegar os trecos dele. É só isso mesmo? Três camisetas e uma calça? Esse livro aqui ele me emprestou. É, vai ver. Ele quer que tu fique. Ah, é coisa de meditação. Chato, Pacos. Só que ele precisa contar essa parte pra ele, né? Ó, dessa vez ele não vai escapar, não. Quero que ele fale na minha cara que tá acertando fora. Olha o que tu encontra aí, irmão. A gente não marcou nada. Ele pediu pra eu guardar as coisas dele. E disse que liga quando descobrir em que cidade vai ficar. Ai, não dá pra acreditar. Foi pluft. Pois eu tô surpresa que o gato não tenha puxado o carro antes, tá bom? Deixa o bofe aqui pra vocês tomarem conta. Vocês nem pra olharem. Deixam ele ser invadido por aquela Nossa Senhorita do Terço Oco e Mamãe Godzilla. Trumatizou. Já deve estar sentindo falta dele. Nessa hora ele sempre dava uma passada, né? Dói saber que o Dado foi sem nem se despedir da gente. Ele ainda vai voltar. Pelo menos uma vez. Ele não ia embora sem se despedir da Elisa. Eu sei que ele veio.